Uma 3.000, uma 3.090 por favor, por favor NVIDIA, nunca te pedi nada mano. Cara, se vocês me derem uma placa de vídeo boa, eu boto a logo do tamanho inteiro da live filho, de ponta a ponta, de ponta a ponta, até eu me aposentar, vai ficar lá filho. Ah, como? Por favor, anotado? Exclamação surpresa, é gente, a receita é exclamação surpresa, ok? Tá ok? Cadê o... Cadê a colherzinha do doce de leite? Ah, eu deixei a mão cair! E o Linha dá uma escarradinha discreta nessa... Onde fica o doce de leite? Doce de leite, doce de... Doce de leite, fica aonde? Fica na ponta, Chiquinha. Obrigada mano, brigadão, fica flimstone. FVCK Neark Zoom, FVCK Kleber, FVCK Farinha, FVCK Pafon, FVCK Yutinho, FVCK Ruas, FVCK Valdes, FVCK todos eles. Morram Modes, morram imediatamente. Perição e resvalem de imediato. FVCK, FVCK Farinha, FVCK Uuuu. Vocês que não são permitidas, podem sair, ok? Ah, o sorteio você... Ah... Tu... 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 Balance bafora, obrigado por salvar minha virada sua FDP. Gente, tem mais 5 horas. Ai, tem 6 horas de live, tá bom. Gente, vou dar um mijão, beleza? Se Deus quiser, subirei aquela escada tranquilamente. A Nina tinha ficado doente. Eu falei pra vocês que ela teve câncer. E aí... E aí eu ia voltar pra Friburgo pra estudar. Só que aí teve a quarentena, né? Aí eu voltei pra casa. E a Nina operou e foi um momento muito difícil. Porque eu achei que ia perder ela. Só quem tem bichinhos...